A nova viatura foi entregue na manhã de terça-feira à Delegacia Regional de Nanuque. O veículo chegou até a cidade através de emenda parlamentar. Feliz quando vem um ganho para a população de Nanuque, né? E hoje estamos aqui na Delegacia Regional da cidade, né? Entregando aqui mais uma viatura para a Polícia Civil, nosso deputado estadual, professor Wendel Mesquita, né? O deputado professor Wendel atendeu um pedido meu, o pedido do prefeito Gil, do delegado doutor João, de toda a equipe da Polícia Civil. E a gente fica feliz, né? Uma viatura nova, né? Para trazer segurança para toda a nossa cidade. A gente fica muito contente com essa presteza do deputado, né? E a nossa ação sendo efetivada aí em prol da população de Nanuque. Segundo o prefeito Gilson Coleta, a força política junto ao governo do estado e a deputados estaduais e federais tem resultado em benefícios para o município. A nossa gestão está bem politicamente cercada. Nós temos aí parceria com o governador Zema, com toda a sua assessoria. Nós temos aí parceria com os deputados estaduais, federais. Aí fica mais fácil para as coisas acontecerem aqui na nossa cidade, região. Lembre-se que há pouco tempo, há longo tempo, essa região era esquecida. Para vir qualquer coisa para cá era uma dificuldade danada. Graças a Deus agora as coisas estão fluindo, as coisas estão saindo. O resultado disso é que nós estamos aqui com uma frota de viatura para a polícia civil, outra frota para a polícia militar. E graças a Deus chegaram sete ônibus aí também. E vai chegar mais três, dez ônibus para a educação, para a saúde também. Está sempre chegando o carro aí. E obras, né? Então tudo isso é frutos de parceria que nós temos aí com o governo do estado, com nossos deputados. E eu quero aqui aproveitar aqui para amenizar aí e agradecer também o deputado Endo, que nós estamos aqui comemorando mais uma viatura aqui chegando. Semana passada chegou uma viatura aqui também para a polícia militar, através da nossa deputada estadual, Quiara. E também o nosso deputado federal, Elis Biondini, que também colocou a emenda aqui, quase de meio milhão aqui para investimento aqui de equipamentos aqui para a nossa delegacia da polícia civil. A nova viatura será destinada à delegacia de mulheres. O delegado titular falou da importância do veículo para as ações operacionais. A polícia civil, através da delegacia regional de Nanu, que ela recebeu hoje uma viatura policial. Essa viatura, ela foi destinada exclusivamente para a Adeana, que é a delegacia de atendimento a mulheres vítimas de crime aqui na nossa comarca. E vai ser um instrumento extremamente importante no combate desses crimes aqui na nossa comarca. Todo mundo sabe que a nossa região é uma região que existem inúmeros casos de violência doméstica. E assim, quando a vítima chega na delegacia de polícia, que é a nossa porta de entrada nos casos de violências domésticas, quando acontece a vítima, o primeiro local que ela procura geralmente é a delegacia de polícia. Então, assim, diversas diligências policiais vão ser realizadas para que a gente possa oferecer o melhor tratamento para essa vítima. Então, dentro dessas diligências policiais, muitas podem ser realizadas, inclusive, com o auxílio dessa viatura. Por exemplo, a vítima tem a necessidade de ser encaminhada para realizar um exame de corpo de delito, comparecer ao hospital médico para fazer um exame médico legal, ou, por exemplo, a equipe policial se direcionar até a residência dela para que ela possa retirar os seus pertences, dentre inúmeros outros. Então, é um instrumento que é muito importante para a gente combater essa violência aqui na nossa comarca. E é um instrumento que vem somar, né? É um instrumento de trabalho que é para a população, é para as mulheres vítimas de violência doméstica, não é um instrumento nosso, é para a sociedade. E é mais um instrumento aí que vai auxiliar o nosso trabalho. Com a nova viatura, já são seis veículos destinados à Delegacia Regional de Nanuque. Segundo o Delegado Regional, é um reforço para a segurança pública de toda a região. Recebemos, neste ano, cerca de seis viaturas, novas, viaturas caracterizadas. Conseguimos contemplar aí as comarcas de Carlos Chagas, de Águas Formosas, e, sobretudo, de Nanuque. Recebemos veículos novos para o trabalho da perícia. Estamos recebendo agora mais uma viatura, agora que vai atender a Delegacia de Mulheres, que foi destinada pelo deputado estadual, professor Wenda. Então, a gente tem que agradecer muito esse apoio por parte dos parlamentares que atendem a nossa região. Agradecer também o apoio do prefeito Gilson Coleta, do vice-prefeito Gilmar Alemão, que com essa comunhão de esforço, a gente tem trazido muitas melhorias para a região. A gente tem a dizer que nós estamos com um laboratório de lavagem de erim e implantação, que foi uma destinação de 450 mil reais, que foi o deputado federal Eros Biondini. Estamos também trocando o armamento da Delegacia, mais um recurso também destinado pelo deputado estadual, professor Wenda. Então, temos recebido diversas emendas, diversos investimentos, e com isso tudo, quem ganha a população, a Polícia Civil, que recebe investimentos e traduz isso através de serviços de qualidade.